E aí, rapaziada, quem tá na válvula pra aqui, ó? E aí, mano! Digo tudo aí no relé, mano! Tamo aqui vindo andar uma batida ali no centro, mano. Vimos equipar a moto aí, fechar uma parceria com os caras, certo? Colocar um slider, estrela, roda da dianteira. Vamos completar, né, o slider da moto aí. Por enquanto eu vou ficar com ela, não sei se eu vou vender ainda, né? Porque tô curtindo muito a moto aí, é uma piada, ela deu uma diferença, né? Eu só travou aqui, hein, senhor? Travou o corpo, meu irmão! E aí, tá perto, tá perto, velho? Toque pra lá! Eu vou vender tudo, mas não ganhou nada, velho! Caralho, velho! Meu Deus! Não, mas é que tem uma altura de direção, não tira muito nada, tá lembra? E aí, rapazes, estamos com o Diego Tuller no rolê e vim pra São Paulo a trabalho junto com um amigo e a gente aproveitou pra dar um rolêzinho com ele aqui na cidade de São Paulo pra conhecer a gente dá uma aceleradinha com ele tá ligado que o Bruno Garcia fez uma pegadinha com ele de grau vamos ver se a gente consegue dar um grauzinho aqui também com ele mas sem... tá bom, só foi aquela ali, tá bom já, né? tá bom tá bom eu vou dar uma puxadinha do segundo aqui, moço tá bom, só foi aquela ali não é? não é o segundo aqui? É muito mais fácil, a moto ficava mais leve A frente ainda Subiu um pouquinho, mas subiu de lado, ela subiu de lado, você viu? Meu Deus, cara, mano Olha, todo mundo que empina, é bem caramba Na garota não fica aí seguro, né? Os caras não ficam seguros na garota, mano Mas tem caro, ele está maluco, aí, pô Agora, ainda bem que você está perdendo a viada, galera, está meio cara, mano Ele está meio cara, garota Deixa aí, você não vai montar para dar uma onda aí na cidade, olha só Ele é de Curitiba, né? Ele passou uns dias aí em Londrina A mesma coisa em São Paulo aí, né, mostrão? Lá no interiorzão, né? Às vezes a cidade é muito parada, né? Tem que arrumar bastante conteúdo para gravar, né, mano? E uma viagem para São Paulo é top, mano Porque o cara acaba não gastando muito, né? Porque é uma cidade grande Eu não vou nem, tá aí, né? A gente tirou o retrovisor, mano, para ir no evento de Sabadão A data fica na minha mochila do homenagem 07, mano A gente colocou isso daqui, mano Que é o retrovisor de 20 de trate Mas por aí tem mais que esse retrovisor aqui para passar A gente colocou agora para trocar a partilha lá, né, na BVMotos Senhorita, a gente fez uma parceria com os caras aí Eu imagino o roletão todo de pé assim, ó Você olhando o chão na barupa Deus me livre Tá maluco, mano Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá aqui , tá. E por favor se você não deve me levar A gente vai levar Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá né tá ligado A moto tá muito mais perto, tá ligado? Até fica a área do mar, a moto tá esperto do lado A moto tá assim, tá ligado? Porque geralmente, quando você tá com o escape Você dá uma certa hora mistura do combustível, porque... A moto foi desenvolvida pra que ela... Pra que esse é o momento que tá na moto, né? A original Eu vou botar o carro pra você colar, né? Pra que a situação da rama e da... Eu peguei, mas da aventura, né? Da medição de gases É pra você que faz o remate A galera ficou me perguntando aí se eu não segura da minha moto, mano Não utiliza o chumar, beleza? Tem que falar mais, mano! Ah, o remato tá melhor, né, pô? Não, não Acho que ele tá melhor Não, valeu, valeu... Tô utilizando o Suhray na minha moto, né? É seguro com uma pólice, né? Tem 100% garantido E com indicação do Haiz O seu desconto lá demorou? Tá na descrição aí O contato do meu corretor Ele se muda pelo Whatsapp Pra chamar ele lá É, o Digo tá em choque aqui na garopa, mano Nem acelerei, mano Agora vai com ele Pilotado e não recomendado no túnel Será que ele fica bastante? Aê! Vê como é aplicar o pilotado e não recomendado no túnel? Aê! 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 Essa casa engaçada demais, velho Aê! Essa aí amanhã eu vou trobar o Marx Yaacs ela 21 Que vai em Ventura do Brasil em São Paulo Vou gravar com eles lá, Fechou? Que ganha? No prăgratanse, você tá aí, mano Que legal Tá aí era assim, o nosso avión é de notificação Vai enfadar lá para a ZB Mas advisoria assim, o nosso avión é de notificação para dar receber aí A gente fazãos de vídeo novo porque... ...o YouTube não tá mandando... ...americanos quando meus seguidores ... pra receber notificações, velho E aí você tá parlando com meu conteúdo aí pra Enchiuta, tá ligado? Mas eu não vou p... Parar de gravar motovol pra vocês, mano, porque é a raiz do canal, tá ligado? E é como é com piloto, né? Não faço só por causa de gravão. Não faço só por causa de YouTube, gravação. É o meu toque mesmo. Ô, é que é? Se aquilo ali for o piloto, eles não recomendaram, eu não sei o que foi, já. Me acelerar, pô. Quantos minutos tá aqui, monstro? Oito minutão. Aquela curvinha não é pra acelerar, hein? A moto faz assim, ó. É, mas tá vindo mesmo, não pode nada, né? Não, isso aí não... Quer ir pelo teu nome? Eu fico chocado. Depois eu dei. Demorou. Pra tremer. Depois eu vou tremer. Depois eu dou um rolezinho, mas... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou passar o Diaconal da Ione, chamando academia, eu vou passar as pilha da rafa, com muita família. Eu vou passar mais vizinho aí do canal agora, muito. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL